O que eu registro aqui é que a Catedral de Juazeiro, ela foi reaberta agora, o santuário, depois de quatro anos de reforma. A Catedral de Dom José Rodrigues e o nosso outro pronunciamento, senhor presidente, é que Cabrobó realiza a primeira conferência municipal de proteção e defesa civil. Essa conferência é agora, como é hoje, dia 27, no Alvorada Clube, ela é muito importante, até porque uma parceria com a Universidade de Petrolina, a Univasso. A gente quer aproveitar a oportunidade para cumprimentar todo o povo de Cabrobó, que tem feito um trabalho extraordinário no desenvolvimento daquele município, nos colocando mais uma vez à disposição desse povo de Cabrobó. E como amanhã vamos estar aqui ainda no plantão, Fernando Ferro, da sexta-feira, que é a abertura do carnaval, queremos aproveitar para desejar a todos um ótimo carnaval, carnaval que a gente sempre começa por Petrolina, vai a Trindade, grande carnaval, Salgueiro, com a bicharada do mestre Jaime, Belém do São Francisco, e foi lá, Fernando Ferro, que nasceram aqueles grandes mamulengos que tem lá em Olinda, e nasceu em Belém do São Francisco. E aí vamos a Bezerros, vamos a Sertânia, Minha Terra, as Virgens, brincar esse carnaval que ninguém é de férmido, mas vou ficar aqui até amanhã no plantão. Bom carnaval, muita cana, muito cuidado.